Me digam se já ouviram essa vez. Spider-Man persegue vilão pela cidade. Foram milhões de dólares em danos à propriedade. Ainda estamos calculando o prejuízo do ataque do Rhino e do desastre da ponte. E agora parece que a ameaça Júnior decidiu fazer uma trinca com o Tinker e tudo. Os dois deviam arrumar um quarto na cadeia de preferência e resolver suas diferenças no particular. Em algum lugar bem, bem distante de Nova York. Eu não estou falando de Jersey. Eu estou falando de Oregon ou até do Alasca. Assim, quem sabe eu possa ter uma noite de paz em casa para ver o superchefe Wakanda sem ser interrompido pela minha escada de incêndio sendo arrancada do meu prédio. Droga! Entendi uma coisa. Jared, você pôs a minha série para gravar? É de propósito que a Roxxon peça a vocês. Não esquece. Primeiro a Roxxon. Depois a gente derrubou... Oi, sobrinho. Me encontram nas docas em Hell's Kitchen. Tô indo pra lá. O que eu faço sobre a Finn? Tento conversar de novo? Eu posso encontrar ela em algum lugar. No Centro de Ciências ou na Trinity Church. Não. Agora ela sabe que eu menti. Ela não vai querer me ver. Ai. Olha aí, quem derrubar o Spy de Meringa ganha um bônus. E aí, o que eu faço sobre a Finn? Tô quase nas docas. Espero que o tio Aaron esteja lá. Não. 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 Beleza, Myles. Diz aí. Me fala o que tá rolando. Finn... Roxxon... Underground... Nossa. É muita coisa. Você tem 17. Tá estressado. E é um super-herói. Não se cobra tanto assim. Você ainda tá fazendo música? Não muito desde que eu comecei. Isso. Equilibre o garoto. Isso é mais importante. Toma. É um projetinho que eu havia começado com seu pai. Nossa feta. A gente tinha as rimas prontas e tudo. Como eu nunca fiquei sabendo disso? A gente nunca terminou. Pegamos algumas amostras de sons da rua. Queríamos que a cidade desse a batida. Ele tinha as gravações originais. E depois daquela nossa briga... Mas você pode terminar pela gente. E vai tirar sua cabeça do trabalho. É. É. Tá. O que é pra fazer? Encaixa. Eu vou te explicar. Eu preparei uns hologramas pra te guiar. Examine a fonte. Hologramas, é? Você tá me copiando? Ha. Isso tava no meu arsenal bem antes de você nascer, moleque. Tá bom. Nada de pensar na Fino. Foco nos sons. Limpar a mente. Examine os hologramas. Vai desbloquear arquivos no pendrive que eu te dei. E te ajudar a descobrir que som você tá procurando. Agora acha o som original e grava uma amostra clara. É. O que é isso? Níveis ótimos, você pegou o jeito Muito bem, é, é isso mesmo Os outros sons que você precisa estão pela cidade Eu também deixei umas mensagens pra você Pra te ajudar a entender cada local Ah, da hora? Agora não E aí, conseguiu coisa boa? Aham, uma dinâmica bem única Eu? Seu tio ainda manja muito das coisas Você tinha razão, me ajudou a esfriar a cabeça Eu sei o que fazer sobre a Finn Eu tenho que ver ela E convencer a desistir de tudo Caracara? Onde? Trinity Church Amanhã à noite Por que a pergunta? Porque tem um alvo do tamanho de Jersey nas costas Você não tem que me proteger Alguém tem que ir Então Você disse que nunca terminou aquela fita Porque você e meu pai estavam obrigados O que aconteceu entre vocês? Foi Complicado A gente era parecido E Diferente Termina a fita E pegue as amostras Que eu te conto toda a história Prometo Beleza Valeu, tio Trinity Church Lembra Tinguerer é sua Mas esqueça o garoto Nossa, eu tava precisando Eu tava morto Beleza Vou ligar pra Finn Assim que eu estiver pronto Uma musiquinha seria bom Desse eu nunca vou enjoar É difícil imaginar minha mãe criança É difícil imaginar minha mãe criança Até que é legal ter um apartamento só pra mim Ainda tá vindo coisa pra abuela Eu vou mandar pra ela O banheiro anda mais movimentado comigo Minha mãe e o Genki aqui Minha mãe tá arrasando Certeza que ela vai ganhar Acho que eu tô sozinho O quarto da minha mãe tá ficando A cara dela Eu lembro quando o tio Aaron me deu isso A gente precisa jogar qualquer dia Tem quem não goste de um homímetro? Se tiver, eu não conheço Cara, essa TV é da época da abuela A cara dela Obrigado.